Eu sou o Salvador, trabalho na empresa TCB e nós, através de um convênio que nós firmamos com o governo chinês, nós trouxemos este equipamento. É um veículo elétrico, 100% elétrico, que tem uma capacidade de 250 km com 6 horas de carga. Ele foi utilizado na Operação da Copa, nos 7 Jogos de Brasília, na linha da Esplanada e na linha da UNB. Quando nós utilizamos com capacidade máxima, extrema, nós não tivemos nenhum problema durante a nossa operação. Para quem já andou de metrô, a sensação é próxima aos veículos do metrô. Só não existe os estralados do trem. Para quem não conhece, venham visitar a Feira da Semana da Tecnologia aqui em Brasília. Sejam bem-vindos!